E foi a reunião, os senadores saíram dizendo que há acordo para que o FUNDEB fique aqui fora mesmo. E o Fundo do DF também, né? Olha bem, o que nós viemos aqui foi prestar os esclarecimentos para os técnicos sobre a repercussão de cada amixida. Depois que nós fizemos os esclarecimentos, o presidente Rodrigo Pacheco liberou os ministros para ir, inclusive, na reunião ministerial, e vamos liberar. Não vi acordo nenhum ali. O que eu vi foi o entendimento e o esclarecimento das consequências de cada aposta que vai ser tomada. Sempre lembrando que qualquer mudança volta para a Câmara dos Deputados. O que significa dizer que é bom que haja um entrosamento prévio, para que não tenhamos surpresas, uma vez que estamos tentando fazer tudo com um acordo, com um quórum para lá de expressivo, obtivemos uma vitória de quase 400 parlamentares na Câmara, esperemos a mesma votação proporcional aqui no Senado. Se porventura voltar para a Câmara, nós queremos que isso seja visto como um gesto de aprimoramento. É assim que nós estamos construindo, com todo cuidado para que não se crie questões embaraçosas para nenhuma das duas casas. Impacto fiscal na saída do Fundeb? Não tem impacto. A gente explica isso, tecnicamente. Porque toda despesa, ela entra no resultado primário, independentemente de estar no teto ou não. A gente deixou isso claro. Às vezes a gente ouve no mercado uma opinião divergente, que está incorreta do ponto de vista da legislação. Quem apura o resultado primário é o Banco Central. Não adianta ficar fora, estar dentro do teto, pouco e forte. O resultado primário é apurado pelo Banco Central na forma da contabilidade internacional. Mas tem limite dentro do teto, não é, Miso? Fora do teto fica sem limite. Acho que é mais fácil gastar fora do teto. Não é verdade, porque quando você vai fazer a apuração do resultado primário, ele não olha para o que está dentro ou fora do teto. Ele olha para o gasto que não é. O fato do gasto poder ocorrer, se ele está dentro do teto, fica mais difícil de acontecer, porque tem um limite. Fora do teto ele está sem limite nenhum. Não é verdade, porque quando você põe uma coisa dentro do teto, você põe dentro do piso também. Entende? Ele entra na base e entra no avanço. E teve alguma discussão sobre a mudança dos parâmetros de inflação? A gente precisa separar uma coisa da outra, porque a gente confusa o que não é. O resultado primário é uma coisa que independe do que está dentro do teto. Se houver acordo com a... Você fez o despêndio, o Banco Central contabiliza para o gasto e ponto. Entende? Isso que a gente esclareceu aí. Mas enfim, agora a oportunidade do Senado dá a sua opinião com base. São 81 parlamentares qualificados que vão mudar. E nós estamos tentando fazer esse entendimento para que não haja grandes alterações. As amigas de